Se beco, sobe o beco, pão de braço no torpeiro, curta e há mais de cem Quando eu passo faz vizinho, fique cachorro lá no cio, proposta irrecusável Os menino evoluiu, pop sempre do R1000, atenção tá discarço Pronta, solta no QG Se beco, sobe o beco, pão de braço no torpeiro, curta e há mais de cem Quando eu passo faz vizinho, fique cachorro lá no cio, proposta irrecusável Os menino evoluiu, pop sempre do R1000, atenção tá discarço Pronta, solta no QG Se beco, sobe o beco, pão de braço no torpeiro, curta e há mais de cem Quando eu passo faz vizinho, fique cachorro lá no cio, proposta irrecusável Os menino evoluiu, pop sempre do R1000, atenção tá discarço Pronta, solta no QG Se beco, sobe o beco, pão de braço no torpeiro, curta e há mais de cem Quando eu passo faz vizinho, fique cachorro lá no cio, proposta irrecusável Os menino evoluiu, pop sempre do R1000, atenção tá discarço Pronta, solta no QG Se beco, sobe o beco, pão de braço no torpeiro, curta e há mais de cem Quando eu passo faz vizinho, fique cachorro lá no cio, proposta irrecusável Os menino evoluiu, pop sempre do R1000, atenção tá discarço Pronta, solta no QG Se beco, sobe o beco, pão de braço no torpeiro, curta e há mais de cem Quando eu passo faz vizinho, fique cachorro lá no cio, proposta irrecusável Os menino evoluiu, pop sempre do R1000, atenção tá discarço Pronta, solta no QG